Tá sacanagem Agora tá vitória, eu vou lá pro top 100 Mano, eu nem sei se é pro A, cara O time nem se... Ei, ei, ei Bombe no site B Flashbomb Ah 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 Vai, vai, vai Acrobou, é lá, acrobou, é lá, acrobou, é lá, acrobou, é lá, acrobou, acabou comigo, é lá, argumentos Avistei um inimigo Flash Bomb Ah, é novo, né? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Smoking grenade Flash Bomb Fire in the fire Take back the bomb Enemy sighted Ai, caralho, tem um aqui Ainda bem que a Grainada pegou, filho Ainda bem que a Grainada pegou, filho Mas um amigo tem a move Isso C4 sempre base, né, cara? Que porra é essa, cara? Caralho, mano O time começou tão bem, cara Pra ficar numa merda dessa agora Que porra é essa, cara? A mesa? Jesus Christ, caralho, fica maluco Até aqui dentro do bonde Ignorei, filho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Atira, príncipe De passo Pensou, pensou pelo menos Não vai de lado o bomb não Isso Vira a tela Calma Opa Vem inimigo Só ter calma Onde é seu? É isso, mano Joga e joga, filho Aulas e palestras Aí, humilha ele Fica na cara dele Vai É isso Pode defusar já, cara Tem jogo ainda Cara, tem jogo ainda, tá? Pode defusar Tá bom ainda não Pera aqui Ai, meu Vamos ver Porra, 2929 A dupla, né? Boa, Brenão Calma Calma o jogo Calma o jogo, primo Viu, cara? Calmou Não come Não come Brenão 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 Volta Volta Valoriza, Brenão Valoriza o joguinho Brenão Valoriza Caralho Pera que pode ter Dentro da minha base Já Eu não tô confiando Nesse cara do ar, viado Eu não tô Não tem como eu acreditar Que esse cara do ar Tá olhando minhas costas aqui Caralho É isso, mano 2x10, 3x9 Os filho de mãe boa Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Aí o FPS voltou Pô, não tava nem conseguindo subir em caixa Batei um meio Torre 1 Ai, fechou o meio aqui, viado Baixa laranja Morreu Ele vai abrir ali Ele é otário Ele é otário 3, 2, 1 Voltar a jogar Pô, 40 win, viado Você não entendeu ainda Tem um cu de frango que fica sempre dando a cara aí nessa Maté um do ar, viado Maté um Baixa torre direito Se tudo é subir aí, mãe, né Tu vai ouvir o coelho até dormindo Maté um e meio Ele não tem Matei Tá aberto Pega esse retake aí, meu domano Lopes Mano, já perdemos já, mano O cara vai abrir e vai me dar uma aqui Se vir em bonano é mérito Se vir em bonano é mérito Se vir em bonano é mérito Ele morreu Janela morreu Mais um Janela É do time Ai não Morreu também Dá um beijo Dá um beijo ali agora Na minha frente aqui Você senta, cara É mesmo Uma pacada Uma pacada E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri